Estou aqui com a bacia dos Pariscis, que é a bacia que eu fui delegado a apresentar. E essa bacia eu estudei ela por um tempo e estou muito animado com as perspectivas para essa bacia. É uma bacia que tem pouca exploração ainda, porém a pouca exploração que tem nos leva a indícios incômodos. A pessoa tem um poço nessa bacia que atingiu sedimentos profundos, rochas profundas. E nessas rochas foram encontrados indícios de gás, muito gás nessa bacia. E levantamentos de superfície da ANP também encontraram gás nessa bacia. E além do que indicaram que não é gás de origem biogênica, de matéria orgânica se decompondo. É gás natural, coisa que produz mesmo. Então a gente acredita que nossa bacia possa ocorrer grandes descobertas.